Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Hoje é dia 14 de dezembro, é quinta-feira Hoje a igreja celebra São João da Cruz Esse grande santo, grande místico da igreja católica Aos 20 anos ele entrou para o Carmelo Onde recebeu boa formação humana e teológica Foi companheiro de Santa Teresa de Ávila, olha só Com quem compartilhou o seu projeto de reforma da ordem carmelitana Que bom né, celebrar um santo tão especial como São João da Cruz Nessa quinta-feira dedicada a Santa Eucaristia Vamos também pedir nesse dia todo especial A benção de Deus para todos nós Pela intercessão de Nossa Senhora do Rocio Para quem fazemos agora nosso ato de consagração Nossa Senhora do Rocio, Rainha do Céu e da Terra, Padroeira do Paraná Nós vos saudamos refúgio dos necessitados Por vossas mãos intercessoras a misericórdia de Deus jamais faltou Dá-nos a graça de sermos discípulos de Jesus Na busca de vivermos a palavra de Deus Transformai a nossa vida em um santuário de amor Onde Jesus seja o centro Consagramos-nos a vós cheios de confiança Em vossas mãos renovamos as promessas do nosso batismo Renunciamos a toda forma de egoísmo Para vivermos e convivermos como irmãos Mãe do Divino Orvalho que cura e salva Com amor queremos propagar a vossa devoção Nossa Senhora do Rocio Envolvei-nos em vosso manto de amor e proteção Mergulhados nos mistérios da encarnação Morte e ressurreição de Jesus Conduzi a nossa vida para o coração de Deus Na ação do Espírito Santo Assim seja Amém Agora a bênção da água e dos objetos de devoção Senhor Deus Todo-Poderoso Fonte e origem de toda a vida Abençoai esta água que vamos usar para pedir o perdão de nossos pecados E alcançar a proteção contra toda a doença Concedei a Deus que por vossa misericórdia Jorrem sempre para nós as águas da salvação Para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro E ficarmos livres de todo o perigo do corpo e da alma Abençoai também Senhor os nossos objetos de devoção E artigos religiosos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Teça sobre você, sobre a sua casa A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Um grande abraço E fique com Deus Amém